A Brasília ficou para a semana que vem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É nela que consta o reajuste para o fundo eleitoral de cerca de 2 bilhões de reais. Era para ser uma sessão conjunta entre Câmara e Senado. Para iniciar os trabalhos eram precisos, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores. O quórum não foi alcançado e a sessão que votaria a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi marcada para a noite da próxima quarta-feira. Não ter quórum no plenário não significa necessariamente que deputados e senadores não estejam no Congresso Nacional. Eles apenas não apareceram por aqui por causa da falta de acordo para discutir diversos temas que deveriam ser analisados. Entre eles, o aumento do fundo eleitoral que financia as campanhas municipais do ano que vem. Pelo texto já aprovado na Comissão Especial, o valor saltaria de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 3 bilhões e 700 milhões. O Brasil tem outras prioridades. O nosso país tem questão econômica, questão da saúde, da educação, infraestrutura para preparar o Brasil para o futuro. Nós estamos hoje com muitas dificuldades na logística e em outros setores. Então, acho que a pauta do Congresso principal devem ser as reformas. E muitas outras coisas que têm que ser consertadas no nosso Brasil e eu acredito que o Congresso está comprometido com isso.